Salve, Lordezera. Tudo bem, irmão? Aqui acabou, é foda, né? Cara, fez ganhar na Fúria que eu pego em frames e ganha na Ense. Será, velho? Me jiu tá ganhando em pau redondo, ó, galera. Eu tô analisando ainda, Luan. Essa final aqui não tá... Não é definida, não, velho. E eu já pegou 21? Não, eu não tenho saco pra ficar jogando pug desse jeito, não, hein, Fuse. Eu jogo... Mano, se você pegar meu histórico na GC, eu jogo uns 4, 5 pug por mês, mano. Quando eu tô treinando. E jogar ranking de pró só faz mal à saúde, né? Eu sigo jogando, mas fazer o quê, né? Eu tô mais perto do 18 nesse momento do que perto do 21. Esse time é bons os finais, velho. Parabéns aí, né, Souza? Se organizasse, alastrasse. Sem MD5, final MD7. Não é o melhor time, então joga tudo. Beleza. Graças a Deus que você não organiza evento, mano. Tá maluco. Cara, MD7. Os caras ficam 10 horas de série, velho. Tá maluco. Provável que o Silote deve estar na jogada do Yek, hein, cara? Ele não tem medo de soltar o Mane, né? É, velho. O Tank Fury até a final é campeão mesmo contra o Navi, velho. Quem gosta de MD5 nunca jogou uma LAN cansativa pra caramba. É isso. Nunca jogou um campeonato, né, mano? Um campeonato online, MD3 já é ruim pra cacete. Na LAN cansa mais ainda, velho. Acho que a Imperial poderia ter chegado mais à frente. Cara, poderia. Poderia. De repente buscar uma semifinal, de repente só chegar até aqui já seria muito bom. Acho que a Imperial é um time que, mano, se provou muito, mas ainda não é um time que era favorito pra chegar nesse ponto. O negócio é ficar rico e lançar o final MD9 valendo 500k doll. Ninguém joga essa porra. Quais são os outros dois mapas? É Tuscan e Campbell, tá ligado? A antiga. Eu quero MD5 que eu tenho em todos os jogos. Deus me livre, mano. Três meses de trabalho foram bem demais. Sem baninho. É isso, mano. Foram bem, mano. Quando que saiu a Gizelle e as Cup, Gil? Provavelmente dentro de dois meses, Arthur. Eu tô tentando colocar minhas contas no lugar. Quando a gente colocar as contas no lugar, a gente faz o bagulho. Você joga Ranked Legends? Cara, faz um tempo que eu não jogo, mas normalmente eu jogo sim, Fuse. É que os caras estavam jogando num horário muito ruim. Tavam começando 10 horas da noite, mano. Eu sou pai, né, velho? Eu sou pai, tenho meus trampos, tenho meus bagulho pra fazer. Começar 10 horas da noite e eu jogo acesse, não dá, né? Eu jogo DM de manhã. Eu tenho uns horários muito de pai de família mesmo. DM dá, os imperial vão estar mais fortes. É isso. É isso, também acho, velho. Clã, vamos definir esse redondo aqui, velho. Vamos definir esse redondo e vamos matar essa cheirada. Na simulação aqui, mano. Se Nip venceu o Faze, eu acredito no FURIA passando e vencendo. Se o Faze vencer o Nip, eu acredito talvez aí, mano, e de repente Spirit vencer a FURIA, eu acredito no Spirit vencendo. Essa tabela de cima pra mim se define entre FURIA e Faze passando pra dar chance pra tabela de baixo. Minha opinião. Minha opinião. Ense e Copiag, mano. Acho que a Ense passa. Ense tá um time muito mais constante. O EPU das equipes são muito parecidos. O que dá, de certa forma, um desespero também. Né, no caso. A gente deve ter, mano, inferno... Deve ter pelo menos uma miragem de vertigo, né, no caso. E uma provável over e Ancet, velho. A gente vai ter Ancet pra decidir essas porra dessas MD3. É muito louco esses jogos, velho. Vai ser foda. Ense passa contra o Copenhagen em 100%, velho. Printa aí. Que eu vou dar o win na rivalry lá. Eu quero que você me devolva o dinheiro se eu perder. Dá pra sonhar nessa FURIA vs Faze? Cara, dá. Mas é isso que eu falo. A treta é que a gente tem que fazer agora toda a sequência do Piquen. Porque é assim, mano. Pra mim, se o Ense venceu o Copenhagen e o Navi venceu o Heroic, eu acredito muito nessa final. Por isso que essa final eu tô falando direto. FURIA e Ense, pra mim, não seria uma surpresa, velho. Eu tô tentando pegar uma coragem aqui de colocar FURIA e Ense mesmo, velho. Acho a Navi muito superior ao Heroic? Sim. CPH passa contra a Ense. Eu não sei, velho. Isso era magia. FURIA e Ense. Eu acho que a Navi passa da Ense. Na teoria, passa mesmo, mano. Acho que a CPH passa da Ense. Mano, tá muito louco, né, velho? Depois desse tempo todo eu curti essas Ense. Me jogaram pelo tiro. Curti, curti sim, Ruvio. Eu gosto do mapa. Eu sempre gosto de mudança. Eu gosto da Vertigo, gosto da Ense. Não necessariamente é o... Putz, é os melhores mapas do mundo. Mas eu gosto que mude um pouco, né, velho? Muito chato jogar sempre a mesma coisa. Se a Copenhagen ganhar o Major, eu sou um cheito de requeijão, velho. Não, se a Copenhagen ganhar o Major, mano... Porra, eu abro uma vaquinha aqui na live agora pra nós comprar os caras, mano. Mano, os caras tá custando troco de pinga, velho. 500 mil dólares pra levar os caras campeão de Major? Suave, velho. Suave. Nós fazemos a vaquinha e compra aqui amanhã. Acabou o Major e eles já estão aqui, mano. Já estão no bolso. É isso. E você não acha que ele pode jogar a semifinal? Pode, Tatuinha. Como eu falei, esse é o Major mais equilibrado. E eu também acho que o Team Spirit pode vencer a Fúria. Tá ligado? É muito aberto, mano. É muito aberto. Esse é o Major mais difícil, velho. A Vertigo não dá pra defender, não, cara. Que mapa lixo. Ah, são opiniões, né, mano? Você tem o direito de ter uma opinião de merda. Tô brincando, sacanagem. Você tem o direito de ter essa opinião, mano. Eu, particularmente, eu gosto do mapa, assim. Eu gosto do contexto de dividir um pouco, né? As ideias. Copéagra valendo 500k chegou mais longe que os de 2 estádios. Os jogadores ganham uns 30k do. Por aí, velho. Sacanagem, sacanagem. Não tá botando fé na Navi? Cara, pior que eu tô botando muita fé na Furiense, velho. Muita fé na Furiense, velho. Tô sentindo uma parada nessa Heroic, Gil. Puta, eu também, velho. Tô sentindo que a Heroic não devia nem ter passado, velho. Mano, a Heroic é um time que ninguém entendeu porque caralhas eles estão aqui, velho. Ninguém entendeu, mano. Tá ligado? Mano, todo mundo olhou a Heroic e falou assim, mano, Heroic? Nos playoffs? Falou, é sério? Tá ligado? Ninguém, mano, ninguém olhou a Heroic e falou assim, não, a Heroic, mano, esse 2-2, a Heroic nos eliminatórios vai passar tranquilo. Ninguém olhou isso, velho. Tá ligado? Ninguém, velho. Aí a Vitality camelou. A Vitality entregou muito o jogo. E você preferia a Vitality? Eu preferia, porque aí eu teria acertado o 7 de 9, né? Acertei só 6. É foda, né, velho? Heroic é bravo. Não tô dizendo que eles são ruins, mas tipo assim, nesse contexto do Major, a tabela deles era muito diferente, mano. Muito diferente. Foge, Gil. Chegou o camburão. Tô dentro de casa. Os caras não sabem onde eu moro, não. O Pique não atualizou ainda, José? Atualizou, atualizou. Tá aqui, ó. Tá na tela. Herói que é bom, mas eles não estão bem. É isso. A Nip foi a mesma pegada do Herói. A Nip até que veio bem, mano. Então aqui, mano. Vamos fazer aqui o gabaritão do Redondo aí, que nem esse meu querido Rivaldo. Acertei o 5, tá na prata ainda. Normal, PV. Por que o que acontece? Você precisa acertar dois palpites das quartas pra fazer ele virar dourado e acertar semis e finais pra patinar ele. Até esse momento, seu Redondo seguirá a prata. Salve, GRS, tudo bem, irmão? Então vamos mudar a reclã. Velho, eu vou matar aqui. Eu vou acreditar na magia, velho. Eu vou acreditar na magia. Se vocês quiserem um ponto de vista de análise, você quer fazer análise no geral, a final vai ser phase e navi. Falando do ponto de vista de análise, você vai ter phase e navi e o phase leva essa final. Se você fizer com análise, falando, mano, de um jeito... Eu tô falando como analista aqui pra galera que quer seguir o Redondo, tá? Pra galera que quer seguir o Redondo. As análises dizem que phase vence fúria e que provavelmente a Team Spirit pode passar da fúria também, tá? Só pra deixar claro, pode ser esse seu resultado. Tá ligado? E o... E o ENCE aqui, mano, de repente venceu o navi também e pegar um phase ENCE. Pode ser Spirit e navi, mano, a final do CIS, que seria muito doido. Tá ligado? É muito louco. Mas na magia eu acredito nisso aqui, velho. Na magia eu acredito em fúria e ENCE, mano. No caso aqui, fazendo e fúria vencendo o Major. Se for fazer a linha de análise entre fúria e ENCE, eu acho que o ENCE vence a fúria. Mas eu estou, mano, com o sentimento de que a fúria consegue vencer o ENCE, velho. E eu estou sentindo que vai ser fúria e ENCE. Eu estou com o sentimento de PGL Major Cracovia 2017, onde Gambit e Immortals fizeram a final vencendo equipes que ninguém olhava e falava esse time vai estar na final, velho. Tá ligado? Então é muito doido, velho. É muito doido. Então assim, com a análise está aí, ó. Se for fazer um redondo com a análise, seguiremos, né? E assim, mano, de certa forma, eu acho até que o ENCE vence o navio. Mas enfim, se for fazer um redondo com a análise, na minha opinião, é isso. Certo? Vou fazer aqui, ó. Versão de número 1, ó. Tá aqui, só pra eu printar aqui. Tá aqui, só pra eu printar e deixar gravado. Mas aí também não, a gente perdeu essa final. Não, mas aí é outra história, né? Eu estou falando que é o sentimento dos caras chegarem na final. É, aposta 1, redondo 1, né? no caso. E vamos pro redondo de número 2. Aí o redondo de número 2, que é onde a gente acredita na magia, que é, mano, Fúria vencendo o ENCE na final. Tá aqui, ó. Aí Lightshot, o Lightshot salva nós, caralho. Porra, peraí, peraí, que eu buguei. Tá aqui, aí, boa. Tá aí, ó, Lightshot tirando foto, mano, da live ao vivo. Grande dia, senhores. Porra, aqui nós trabalha ao vivo, clã, aqui nós não tem esse, ah, pá, não sei o que, esse, abelimbau, pá, que você tava após a C9 da Imperial ontem, pagando 4.89 a favor da Imperial, 1.29 a favor do Juizinho. Então tá aqui atualizadas as minhas escolhas. Mano, eu acredito na magia entre Furiense, clã. Tava 1 pra 4, perdi tudo. Como é que você apostou no Claudinari, velho? Que isso? Foi no Insta da Nazinha, coroa gostosa. Que isso, irmão? Segura emoção, Sousa. Ó a disciplina, meu parceiro. Ó a disciplina, velho. Ó a disciplina, mano. Se for pra platinar, que seja com o Brasil campeão.